Léo Santana voltou a Viçosa em Minas Gerais para mais um show corporativo. Profira agora os melhores momentos. Música Olha a mão em cima. Música Tá saindo aqui, faz velho. Faz velho, 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 faz velho. Nosso amor é constante, a nação é dela E nós nascemos um bloco Joga a mão em cima e diz eu te amo, putaria Eu te amo Vira o rei, joga em cima, joga em cima Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Um, dois, diz que você ama Eu te amo, putaria Calírio, palma, tudo Eu te amo, putaria Eu te amo, putaria Eu te amo, putaria Eu não caio Eu te amo, putaria Joga a mãozinha pra cima, eu te amo, putaria Calibe, o corpo desce e hoje é dia, descer na montaria Sou do caimbo, que eu te amo, vou me agradecer Eu já tô vendo, eu já tô vendo Pode subir, vai descendo, vai descendo, vai descendo Pode subir, vai descendo, vai descendo Tô vendo, pode subir, vai descendo, vai descendo, vai descendo Alô meu sanfoneiro Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Vai lá pro Tomonduba, e é pra ele não se atrasar Até hoje dizem que o homem não rebola, tá de sacanagem Você, ô, e hoje O mundo gira, depois da tequila Joga tudo em cima Solta aqui Várias alquinhas descendo Olha na cabeça, olha na cabeça, desce Desça, desça, desça Vai descendo, vai descendo Várias alquinhas descendo Eu já tô vendo Várias alquinhas descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Hoje eu vou chegar chegando Vem lá e se preparando Moral, mas é que tu mexeu comigo Nós também podemos ser bons amigos Abelão, abelão, abelão Amela, linda Mistura daqui da tesão GG, hoje, milagre, explosão Bora, 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 bora De presente Toma, toma Toma de presente Toma de presente Toma Toma de presente Toma de ladra e compara, toma, 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 toma Obrigado! Muita... Bumbara, bebê! Bumbara, bebê! Bumbara, bebê! Bumbara, bebê! Pode mandar derramar, vou mostrar que eu bem ganhei Cisnei, cisnei, falei que ia parar, é mentira eu não parei Cisnei, cisnei, pode mandar derramar Joga em cima, joga em cima Começou a armonia, eu só paro amanhã Eita, destapa gelada, porque eu já tô quente Se quiser, vamos junto, se não me sai da frente Vou destapa gelada, porque eu já tô quente Levanta o copo, levanta a mão Para, bebê Para, bebê Para, bebê Cisnei, cisnei, falei que ia parar, é mentira eu não parei Cisnei, cisnei, levante o copo, eu quero ouvir vocês Um, dois, três Olha, bora Bora, bebê Bora, bebê Ô, gaveta, 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 gaveta no chão Bota a mão na cabeça e vai no chão, vai, vai, vai Vai no chão, vai no chão Ô, gaveta, gaveta, gaveta no chão Joga essa bomba no chão, no chão Alvando no solinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a gaveta no chão Eu sei que você quer, seu olhar não esconde Chegou o momento, Carol, se pode matar, Carol Faz o teu nome, mão na cabeça, faz o teu nome Homens e mulheres, é pra ir no chão, na fuleiragem, vai, vai, vai Um, dois, três E meu amor não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que Tu quer? Ah, vocês conhecem, mais forte, mais forte E meu amor não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que Pura Pura Eu sei que não era pra me apegar a minha Ovo nisso de ficar Ficando Sem ter compromisso com Nada Quando você vai me dar Se não quer nada Quando você vai me dar Mas se fica, eu fico à vontade Com vontade O refrão é nosso E meu amor não se vá E pra que Fui Virou rave Virou mindfuck Joga tudo em cima Um, dois, três Meu amor não se vá E pra que Meu colchão Pra que Fui Me apaixonar Eu sei que Na pegadinha Peguei Submo Nisso Com vontade De você Quenta, viçosa E meu amor não se vá Pra que Fui Me apaixonar Do que Do fudeu E meu amor não se vá Ficar aqui Pra que Fui Me apaixonar Do fudeu Não se vá Fica aqui Me apaixonar Do fudeu Meu coração Alô Alô É do churrasco da UFV Eu posso Em vocês Pachão Tá pensando que Quenta Se eu abrir minha agenda Fala pra mim como você tá Vai Eu gosto até dessa loja Mas tá Na mão em cima e diz o que Eu te liguei, né? Me para, compadinha Eu tudo E quem mandou você brincar Tu tá aceitando Eu te roubo Abraço, passinho, não vai na frente Toma Garagirão, olha aí A number one A global Anitta Canção Eu não quero não parir Explorando Eu Soando Imagina Pra viver Eu tô com Bode A Comigo Se for Eu falo Gostoso Vem pra Que Jorginho Fica Oi É sensacional O jeito que ela faz Comigo É fora Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela A pulsa Vem Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando Gostou sempre, ô pai Vem jogando De ladinho, meu bem Vem sentando Vai Não, meu bem Vem sentando Gostou sempre, ô pai Vem jogando De ladinho, meu bem Vem pesquisando Vai Eu tô passando Vai Não para não, meu bem Vem sentando Gostou sempre, ô pai Vem jogando Vai Que não vai mais voltar No grupo Com as amigas Só Vem Um salvo aqui Todas nossas conversas Pois óbvio Que Joga em cima Se virou a machina Banda Eu quero ouvir Ai amor Bota comigo Bota aí o teu gemido Do que eu passo contigo Tô chamando De sapato De vestão Bota aí O teu gemido Tchau 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 Tchau